Libra, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, deixe seus interlocutores falarem com você sem interrompê-los, você ficará surpreso com as reações deles, uma sensação de cansaço atrapalha a sua atividade, cuide da sua alimentação, faltam-lhe vitaminas, o dia de hoje será repleto de lições valiosas e você seguirá o caminho da maturidade, você esconde o cansaço admiravelmente bem, mas precisará recuperar o sono perdido, você não sabe por onde começar, está deixando você excitado e agitado, Espere tensões, que irão drenar sua energia nervosa, recarregue suas baterias indo para a água para desestressar, humor, seu passado lhe causa ideias sombrias, reflita e livre-se dessas ideias inúteis, seu ar de austeridade cautela o isola, divirta-se com as pessoas de quem você gosta, Um vago sentimento de melancolia pode diminuir seu entusiasmo, isso reflete sua hesitação, mas não é objetivo, amor, você tem uma forte necessidade de se distanciar de sua vida sentimental, será fácil para você entender o motivo dos erros do passado, não se culpe, você deve fazer algumas concessões e é difícil para você aceitá-las, Você precisa de tempo para descobrir o que exatamente está te aborrecendo, recue antes de discutir com seu parceiro, você precisa ordenar seus relacionamentos, alguns deles estão tendo um efeito negativo em sua intimidade e você está começando a perceber isso, você não precisa disso, então esqueça, Dinheiro, você vai ter que cortar suas perdas, isso permitirá que você comece de uma base melhor para seus projetos, sua criatividade será ativada e você ficará inspirado a encontrar maneiras de simplificar seu estilo de gerenciamento, Espere um dia cheio de mudanças em seus planos, não seja muito inflexível, trabalho, o comportamento de seus superiores o irrita especialmente, não entre em conflitos sem um escudo para protegê-lo, você vai deixar o que tem que fazer até amanhã, certifique-se de não adiar isso para sempre, Sua criatividade será seu melhor trunfo hoje, acredite em você e deixe-se inspirar, tenha um bom dia Libra, até amanhã!